Olá, tudo bem com você? O Wallace Lima aqui falando e eu vou começar o vídeo da TV da Saúde Quanto dessa semana com uma pergunta para você. Como seria se de repente você descobrisse que todos os problemas do mundo estão dentro de você e tem a ver com você? Por outro lado, como seria se você também descobrisse que todas as soluções de todos os problemas estão dentro de você e só você consegue resolvê-los? Então, a TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Se você tiver uma pergunta interessante, deixe aí nos comentários, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo. O objetivo é empoderar você, é exatamente trazer para você a consciência das suas potencialidades, da engenharia extraordinária que é o seu corpo, mente, da incrível máquina de criar realidades que é você, de forma que a partir dessa autoconsciência você possa gerenciar melhor as suas emoções, você possa se conectar, ser intermediários diretamente à dimensão espiritual, de forma que você possa acessar a inteligência inata da criação. E nós somos filhos de uma criação muito inteligente, de forma que você possa se empoderar, libertar-se dos medicamentos. Há mais de 30 anos que eu deixei de tomar medicamentos químicos, mas para chegar até aí eu passei mais de 20 anos de medicamentos químicos e dependentes, sem investigar as causas dos reais problemas, sem ter noção de que os problemas faziam parte do meu processo evolutivo, do meu aprendizado. A pergunta de hoje certamente pode lhe interessar, é possível que você já tenha vivido uma situação, você queria ficar distante de alguém, você queria se distanciar de uma realidade, e você queria saber como é que eu faço para me distanciar de uma pessoa, como é que eu faço para deixar de ter uma relação às vezes abusiva, e usar conscientemente a lei da atração para isso, que é uma curiosidade muito interessante. Então a pergunta de hoje é da Kawaii Gamer, e ela pergunta exatamente isso. Vamos lá para a pergunta dela. Boa tarde, gostaria de saber a situação contrária. Como afastar alguém com a lei da atração? Estou separada, e o meu ex continua dentro da minha casa, e isso está me incomodando muito, já faz dois anos. Kawaii, a grande questão é que nós nos conectamos às pessoas através da nossa vibração, por ressonância. Diariamente nós temos a oportunidade de mudar a nossa vibração predominante, que é o que nós chamamos de nossa impressão digital eletromagnética. Nós temos impressão digital física, cada pessoa é um ser único, mas nós temos uma impressão digital eletromagnética que tem a ver com a nossa vibração dominante. O que é a nossa vibração dominante? São os nossos pensamentos dominantes, são os nossos sentimentos e emoções dominantes, e isso que impacta a nossa forma de agir e que constrói a nossa personalidade. Então em função dos pensamentos, sentimentos, emoções dominantes e ações dominantes, nós construímos um personagem que tem uma vibração eletromagnética associada ao campo elétrico do cérebro, e o campo magnético do sentimento, de forma que nós estamos emanando um sinal e nós terminamos nos conectando às situações e pessoas que estão naquela frequência. Muitos desses pensamentos e sentimentos estão no nível subconsciente e inconsciente até. Naturalmente que outros você tem consciência disso. Então você atrai, você atrai o seu marido por uma experiência, por uma oportunidade. A vida te deu a oportunidade de conviver com ele, e ele fez parte da sua vida, é muito importante que você aprenda a expressar a gratidão pelo seu marido e por todas as pessoas. A grande questão é que quando nós resistimos a algo, nós vibramos na frequência do que não queremos. Então a primeira coisa que eu diria para você é, trabalhe a gratidão com o seu marido, agradeça a oportunidade que ele está lhe dando de você evoluir, de você crescer como ser humano. E aí você vai, à medida que você entra no estado de gratidão, por exemplo, a prática do Ho'oponopono, eu recomendaria para você, é uma técnica baiana muito interessante, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, né? No seu caso você diria isso para ele, você repete. Tem outras orações havaianas também ligadas ao Ho'oponopono, que são muito interessantes, eu recomendo que você pratique isso aí exaustivamente. No entanto, as pessoas se desconectam exatamente por mudança na vibração. Então o mais importante é você se preocupar nessa sua... Preocupar-se não, você direcionar, porque preocupação já é uma palavra que traz um peso. Seria direcionar sua intenção, sua atenção para onde você quer chegar, que nova pessoa você quer ser. E você se transformar nisso, você se transformar nisso para que você possa naturalmente, já que ele não sai, você mesmo possa sair, você mesmo possa buscar um caminho. Ou você, acessando esse novo padrão, fique muito mais claro para ele que não há mais sintonia entre vocês, que não faz mais sentido de vocês estarem juntos. Então eu sempre digo para as pessoas, que é o que eu digo para mim mesmo, que é o que eu pratico, que aquilo que eu quero muito realizar, eu preciso me transformar naquilo, eu preciso sentir profundamente aquilo. Como é que você vai realizar uma nova possibilidade se você não tem uma experiência interior sobre isso? Então transforme-se, invista em você. Então naturalmente quando nós nos focamos, nos direcionamos para esse investimento pessoal, a autovalorização, a autoconsciência, onde é que eu quero chegar? E aí cuidado para você não ficar na vitimização, na reclamação, na tensão interior. Por que isso acontece comigo? Por que acontece isso? Então você está vibrando, você está jogando a sua energia para ativar um padrão que você gostaria de estar longe dele. E talvez seja por isso que o seu marido não desgruda de você, não quer sair de você. No entanto, no momento que você opta para o mundo, uma nova possibilidade e vivencia essa possibilidade, pode ser que a saída seja você sair daí. Pode ser que a saída seja você procurar um outro lugar energeticamente, até mais, digamos assim, energeticamente novo, sem essa contaminação do lugar que você está vivendo. Então a primeira coisa é onde é que você quer chegar? O que é que você quer para a sua vida? Então deixe muito claro isso, deixe muito claro isso, vivencie e exercite a gratidão. Honre o seu marido, honre as pessoas que passaram pela sua vida. Então isso é muito importante quando a gente quer se libertar de algo, é a gente agradecer. Então o que emaranha mais as pessoas, por que eu estou fazendo isso? Porque eu já vivi tudo isso. Então hoje eu tenho buscado exercitar todas as relações que eu passo, eu digo mesmo que não dá certo, ela deu certo, porque me trouxe uma aprendizada e eu honro as pessoas que passaram pela minha vida. Isso faz com que a vida flua num outro fluxo, numa outra velocidade, trazendo sentido, trazendo sentido e trazendo esse sentimento de gratidão, de amor, porque o amor pode se dar em outro nível, que é exatamente quando a gente fala eu te amo, estou dizendo eu desejo que você seja feliz. Então procure dizer isso para o seu marido internamente. Desejo que você seja feliz, porque de qualquer forma, quando duas pessoas se maranham, se elas não conseguem levar à frente essa relação no outro nível, mesmo quando acaba, elas ficam conectadas, o sofrimento é perpétuo. Então procure honrar, procure agradecer, procure expressar o amor por tudo que você viveu, porque essa é a melhor forma, se você desconectasse daquilo que você não quer, atrair e que isso se transforme, digamos assim, num processo autodestrutivo, num processo que a vida começa, é como se a vida estivesse lhe perseguindo. Ela vai lhe perseguir, mas ela vai lhe perseguir naquilo que você precisa crescer, naquilo que você precisa evoluir. Então agradeça a vida, aceita a vida, crie essas condições internas, porque a melhor maneira de a gente conduzir um processo de distanciamento, de separação, é a gente internamente vibrar com muita determinação, com muita tenacidade, foco, esperança, amor, compaixão, expressa a compaixão também, é uma coisa que requer coragem, expressar compaixão pelo outro, mesmo havendo desentendimento, mesmo as coisas não estando dando certo, mas você deseja que o outro seja feliz, você deseja que o outro encontre o caminho da superação. Então essa é a melhor forma da gente se desconectar, é a gente mudando com muita vontade, com muita coragem, com muito amor e compaixão, a nossa própria vibração, porque daqui a pouco o outro vai perceber que não conecta, não tem mais sentido mais cedo ou mais tarde, e você de repente pode encontrar uma saída, onde você é que vai sair desse lugar, é você que vai buscar uma outra solução, sem esperar que a solução dessa separação parta necessariamente dele. Então abra-se para essa possibilidade, mude internamente, que certamente você vai estar atraindo, vibrando intensamente naquilo que você quer, você vai poder estar atraindo, às vezes de forma surpreendente a solução que tanto você quer. Se gostou do conteúdo, deixa aí o seu like, é uma forma de você contribuir para que mais pessoas possam acessar aquilo que você reconhece que é valioso, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam acessar, e se você quiser receber a notificação, nós temos vídeos semanais com conteúdos sempre voltados para o bem, para a transformação, para o amor, para a cura, para a autocura, sempre muito bem embasado cientificamente. É um imenso prazer ter aqui você conosco, contribuindo em ampliar esse leque de possibilidades, porque a gente está mudando o mundo a partir da nossa transformação, e eu convido você a ser um agente de transformação para um mundo melhor. É assim que a gente constrói o sentido de propósito, é assim que a gente se fortalece, é assim que a gente traz sentido para a nossa vida. Um grande abraço, deixa aí seu comentário, e se você teve uma pergunta que lhe interessa, de alguma coisa que você gostaria de esclarecer, deixa aí nos comentários, quem sabe eu estarei respondendo na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.